Amor assim, não tem mal quem não queira Quem me quer bem, é bem o que eu queria Agora sim, me sinto mais inteira No meu caminho, nessa companhia Amor assim, não tem mal quem não queira Quem me quer bem, é bem o que eu queria Agora sim, me sinto mais inteira No meu caminho, nessa companhia Agora sim, me sinto mais inteira No meu caminho, nessa companhia Amor assim, não tem mal quem não queira E eu sou, não sou de sua mentira E eu quero a medida de coração E ficar completamente assim, Maria Não, não tem mal quem não queira Já não me perdona Senhor E assim, a hora é que eu não queira E eu sou, não tem mal quem não queira E ficar bem, é bem o que eu queria Agora sim, me sinto mais inteira No meu caminho, nessa companhia Agora sim, me sinto mais inteira No meu caminho, nessa companhia Amor assim, não tem mal quem não queira E eu sou, não tem mal quem não queira E eu sou, não tem mal quem não queira Se eu tô, não tem mal quem não queira Não, não tem mal quem não queira E eu seja, não tem mal quem não queira E aí, me sinto menos inteira E eu sou, não tem bandido Agora tem um tempo de mentira Trabalho do tempo amor e com gente virá Agora tem um tempo de mentira Deve ser um tempo de mentira Já a partir de mim agora sim Agora sim Agora tem um tempo de mentira Derve ser um tempo de mentira Agora sim, situai entre ir-la Nunca Foreta Agora sim, situai entre ir-la Nunca-me nessa moivinha Agora sim, situai entre ir-la Nunca-me nessa coivinha Obrigada